O que é o fechamento da porta da graça? O Espírito Santo deixa a terra. Amós capítulo 8, verso 9, diz assim, sucederá naquele dia, diz o Senhor, farei com que o sol se ponha ao meio-dia, isso vai marcar o fechamento da porta da graça, a porta da misericórdia que persistentemente Deus concedeu ao homem. Farei com que o sol se ponha ao meio-dia, ao meio-dia haverá um eclipse mundial, cobrirei a terra em trevas em pleno dia. Aí Deus continua falando assim, converterei as vossas festas em lutos, e todos os vossos cânticos em lamentações, e aparecerá pano de saco sobre todos os lombos, e calma sobre toda a cabeça. E farei com que isso seja como luto por filho único, cujo fim será como dia de amargura. Eis que vem dia, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Irão vagabundo de um mar até o outro, do norte até o oriente, correrão por toda a parte, buscarão a palavra de Deus e não acharão. Será um período terrível, as pessoas estarão em grande angústia, desejarão ouvir a palavra de Deus e não conseguirão mais, não poderão mais ouvir. Mesmo que peguem a Bíblia e leiam, não entendem mais, o Espírito Santo não fala mais na mente do homem. Hoje o Espírito Santo é muito rejeitado, as mensagens elas vêm a cada passo, todos os dias as pessoas estão ouvindo, mas poucas pessoas dão ouvido a palavra de Deus. E finalmente, quando o número dos escolhidos de Deus completarem, de acordo com Apocalipse capítulo 7, quando completar o número dos escolhidos, Apocalipse 7, 1 a 4, o Espírito Santo de Deus dobrará as asas desse mundo e não voltará mais. Aí o texto de Amós cumprirá na íntegra. E agora as trevas cobrirão a Terra e agora começaram a cair as sétimas últimas pragas. Então justamente nesse momento começaram a cair as sétimas últimas pragas de Apocalipse 16. E o planeta Terra sofrerá terrivelmente. É algo que não, pena nenhuma poderá escrever o que está pra acontecer. A fome, as pestes, as guerras, a destruição por terra e mar. Será uma coisa absurda que há de acontecer. A palavra de Deus diz assim, ó, que os cadáveres serão lançados fora em silêncio. Não haverá quem nos planteie nem quem nos enterre, mas seremos como esterco sobre a face da terra. Porque rejeitaram a misericórdia de Deus. E justamente o que eu quero falar pra você é que isso está em jogo além de Deus. Os mandamentos de Deus. Os dez mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus, de acordo com o capítulo 31, verso 18, tem sido rejeitado pela maioria da humanidade. Poucas pessoas aceitam a guarda do mandamento de Deus. Hoje as pessoas acreditam que nós somos salvos somente pela graça. É certo que a obediência ao mandamento de Deus não nos dá o passaporte para ir ao céu. Mas nós obedecemos, acreditamos que precisamos obedecer a lei de Deus, porque nós amamos a Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Aquele que guardar toda a lei e tropeçar num ponto, torna-se culpado de todos. Mas a grande controvérsia da humanidade não é por causa do primeiro, segundo, terceiro, os demais mandamentos. Pulando o quarto mandamento. As pessoas acreditam que não devem matar, não devem roubar, adulterar, levantar falso testemunho, ter outros deuses, dizer falso testemunho, honrar o pai e a mãe, as pessoas concordam com esses mandamentos. Os nove. O único problema é o quarto mandamento, que é o sábado. Agora eu te pergunto, Deus faria dez mandamentos e anularia um só? Deus poderia ter feito dez mandamentos. Ou nove mandamentos. Aí, fazer nove, começar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Resolvido o problema. Não teríamos problema aqui. Mas Deus fez dez, agora Deus ia anular justamente o quarto mandamento. No meio da lei de Deus, Deus ia tirar um. Então, esse é um absurdo que as pessoas acreditam que Deus veio, Jesus veio, depois de Jesus, nós somos salvos só pela graça. É certo que é só pela graça que nós somos salvos, mas é mediante a obediência à lei de Deus. Jesus falou em Mateus capítulo 5, 17 e em diante, que ele não veio abolir a lei nem os profetas. Ele não veio a Bel-Helgar, mas veio cumprir. Ele fala mais que, até que os céus e a terra passam, nem o Jota, nem o tio, se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. E aquelas pessoas que desobedeceram será chamada o menor no reino dos céus. A humanidade caminha para uma destruição em massa, muito em breve. Esse aqui é o capítulo 22, verso 26. Então, a palavra de Deus diz assim que Deus está sendo profanado dentro das igrejas. Seus sacerdotes, transguide as minhas coisas santas, transguide as minhas leis, as minhas coisas santas. Não faz diferença entre o santo e o profano, nem discirne o impuro do puro. Dos meus sábados esconde os seus olhos, e assim eu sou profanado no meio deles. Ou no meio deles. E assim Deus é profanado. Então, Deus tem tido misericórdia, tem sido longânimo para estar com as pessoas. Mas chegará o momento que Deus vai sair do seu lugar para castigar os moradores da terra. Isso está escrito na palavra de Deus. Então, Deus está suportando um pouco mais. Não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. A lei de Deus é a norma do juízo. Tiago capítulo 2, verso 12. Assim falar e assim proceder. Como aqueles que hão de ser julgado pela lei. Então, a lei, ela não salva, ela mostra o pecado. Agora nós vamos a Jesus, que é o nosso advogado. E através da sua graça, nós obedecemos a Ele, pela graça dEle. Aceitamos o seu sacrifício, aceitamos o seu sangue derramado por nós. E somos aceitos por Deus, através de Cristo. Mas Deus não levará ninguém para o céu. Ou Deus não levará ninguém que seja transgressor da sua lei. Senão, se Ele pudesse levar o que quebra o quarto mandamento do sábado, Ele levaria o que quebra o quinto, que desonrou o pai e a mãe. Ele poderia levar quem mata também, que é o sexto mandamento. Poderia levar o adulto lá para o céu, que é o sétimo mandamento. Poderia levar o ladrão, que é o oitavo. E os outros mais também. Então, Deus fez uma lei santa, justa e boa. Romanos capítulo 7, verso 12. Salmos 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Então, Deus não vai levar todo o que que for para o céu, não. Ele vai levar aquelas pessoas que obedecem aos dez mandamentos. Ele falou para o jovem rico. Mateus capítulo 19, verso 16. O jovem rico chegou para Jesus e perguntou, Mestre, o que eu devo fazer para lhe dar a vida eterna? Jesus falou, olha, por que você me chama bom? Só existe um bom que é Deus. Se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha a receita de Cristo para a salvação. É guardar os mandamentos de Deus. E quantos mandamentos? É nove? É oito? É cinco? Não, é dez mandamentos. Exos capítulo 20, de 3 a 17. O problema do cristão é só o quarto mandamento sábado, como eu já falei. Os outros mandamentos ele concorda plenamente. Se um membro de uma igreja comete uma adultéria, a igreja pune ele. Se ele matar, se ele matar, que é o sexto mandamento, a polícia vem e pega ele e leva ele preso, ele é cortado da igreja. E por que com o quarto mandamento não acontece nada? Aí que está o problema das pessoas. Se uma pessoa tem uma imagem de escultura falando dos cristãos, dos evangélicos, ele não pode ser mesmo da igreja. O segundo é o segundo mandamento, não fará para ti imagem de escultura. Se ele comete uma adultéria também, ele é desligado da igreja. De por que que ele transgrede o quarto mandamento e não acontece nada com ele. O quarto mandamento diz assim, ó. Lembra-te, Deus sabia que o homem não obedeceria aos mandamentos. Somente, principalmente o sábado. Aí Deus falou, lembra-te do dia de sábado para o santificado. Seis dias trabalharás e fará nele toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aí não é mais do homem, é de Deus. Não fará nesse dia nenhuma obra. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem teu servo, nem teu animal, nem teu forasteiro que está dentro das suas portas. Seriam os parentes, os amigos que vêm em casa. Mas ninguém trabalha, não deve trabalhar. Por que? Agora vem o porquê. Porque em seis dias fez o Senhor, os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. Ou tudo que nele há. E ao sétimo dia descansou. Por isso, e por isso, o Senhor abençoou o dia do sábado e só não abençoou não. Ele santificou. Então Deus abençoou e santificou. O sábado é abençoado e é santificado. Algumas pessoas dizem assim, não, todo dia é santo. Então você pega Gênesis capítulo 1 para você ver. Começa lá do primeiro. 1 verso 5. Foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Não houve santificação. Verso 8. Houve tarde e a manhã do segundo dia. Verso 13. Houve tarde e a manhã do terceiro dia. Verso 19. Houve tarde e a manhã do quarto dia. Verso 23. Houve tarde e a manhã do quinto dia. E o verso 31. Houve tarde e a manhã do sexto dia. O verso 31, aliás, diz assim, né? Havendo Deus acabado a sua obra que tinha feito nesse dia, descansou de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santo ficou. Porque nele descansou de toda a obra que Deus criava e fizera. Então Deus terminou no sexto dia toda a sua obra. Agora, Gênesis capítulo 2, 1. Gênesis capítulo 2, verso 1. E havendo Deus acabado toda a sua obra que ele tinha feito, descansou nesse dia. E abençoou Deus o sétimo dia. Porque nele descansou de toda a obra que Deus criava e fizera. E quando Deus deu a lei, a lei, a lei já existia desde a eternidade. Ele só proclamou no Sinai. E daí o mandamento do sábado estava entre o quarto. E é tão verdade que o sábado não será anulado. Porque no novo céu e nova terra, de acordo com Isaías 66, 22 e 23. O povo de Deus, os salvos, guardarão o sábado. E será que de uma lua nova a outra. E será que de uma lua nova a outra. E de um sábado a outro. Virar toda a carne adorada perante a mídia do Senhor. Se Deus tivesse anulado o sábado aqui, por que ele ia guardar lá de novo? Deus não anulou. Jesus não veio com esse objetivo de mudar a lei. A lei é a expressão do caráter de Deus. Mas o homem do pecado, usado por Satanás, sim mudou a lei. Mudou os tempos e a lei. O dia que termina o pôr do sol foi colocado para terminar no meio da noite. Meia-noite que meia termina o dia. O dia termina, a hora que acabou a luz. Começou as trevas, é noite. Começou outro dia. E as pessoas têm seguido as tradições. E igrejas têm surgido, milhões, milhares aliás, milhares de igrejas têm surgido. Mas poucas pessoas são aquelas que realmente observam os mandamentos de Deus. E igrejas têm surgido. Tchau. E igrejas têm surgido. E igrejas têm surgido. Obrigado.